Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático, eu sou o Gianni Oliveira e nesse vídeo eu vou lhe ensinar a tocar uma das músicas de longe mais pedidas aqui do canal, que é Mais Perto Quero Estar. Antes de assistir esse vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, no joinha, porque assim que a gente chegar a 1.200 likes, eu vou postar outra música aí desse mundo gospel. Talvez uma sugestão sua, se você deixar sugestões aqui nos comentários. E não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Vamos lá então aprender essa música, que é uma música muito bonita. Em algumas igrejas ela chama diferente, né? Então em alguns lugares chama o Hino 454, o Cidadão dos Céus, Mais Perto Quero Estar. Mas entre o Mais Perto Quero Estar e o Hino 454 tem uma diferença que faz com que sejam músicas diferentes, que não é a letra e sim a pulsação dela, a fórmula de compasso dela. O Mais Perto Quero Estar é em 4x4 e o Cidadão dos Céus é em 6x8, o que faz com que a música seja um pouco diferente. Além de que também são em tonalidades diferentes, uma é em Sol maior e a outra é em Fá maior. A que a gente vai aprender aqui agora é a Mais Perto Quero Estar. Se você quiser tutorial também do Hino 454 na tonalidade do Hino, deixa aí embaixo nos comentários. Que se tiver bastante gente pedindo, eu atendo o pedido de vocês. É muito importante que sempre antes da gente aprender uma música nova, que a gente já tenha escutado ela bastante. Como esse é um hino, um louvor bem popular, eu imagino que você já está cansado de ouvir, na verdade, ou talvez não, porque é uma música muito bonita. Então você provavelmente já ouviu muitas vezes. Dito isso, vamos então direto ao tutorial. As partituras aqui do canal são feitas pensadas, então, pedagogicamente para ensinar violino. Ela vai aparecer aqui embaixo quando o número estiver em vermelho, significa que é na corda Mi. Quando o número estiver em azul, é na corda Lá. Quando estiver em verde, é na corda Ré. Quando estiver em amarelo, é na corda Sol. Zero significa que não vai apertar nenhum dedo, ou seja, a corda vai estar solta. Um, primeiro dedo. Dois, segundo dedo. Três, terceiro dedo. Quatro, quarto dedo. A música está em Fá maior, ou seja, nós vamos usar essa forma aqui na corda Sol e Ré. E essa forma aqui com todos os dedos abertos na corda Lá, com o primeiro dedo mais para trás, de onde normalmente coloca aquela marquinha, aquela fitinha. O primeiro trecho que a gente vai estudar, então, é... Então, quatro, três, dois, dois, zero, zero, três, dois, quatro, três. Então, o quarto dedo aqui na corda Ré. Esse primeiro trecho quase inteiro é na corda Ré, então... Três, dois... Observa que o dois é colado com o primeiro dedo. Já deixa o terceiro dedo preparado na corda Sol. Segundo dedo preparado na corda Ré. Mais uma vez, então, vai ser... Dois colado com o primeiro dedo. Deixa o três preparado na corda Sol. Dois preparado na corda Ré. Pausa o vídeo. Repete quantas vezes você precisar. Repete mesmo. Lembrando que o que faz com que a gente aprenda mesmo a tocar ou fazer qualquer habilidade física, motora, bem, é a repetição dos acertos. A gente só começa a contar... Ah, eu repeti bastante? A partir do momento que você acertou e repetiu bastante, eu acerto. Se você repetiu bastante vezes os erros, você só aprendeu muito bem a forma errada de fazer. Então, a partir do momento que você acerta, você repete várias vezes o acerto. Certo? Então, vai lá, repete várias vezes esse trecho. Pausa o vídeo. Repita quantas vezes você precisar. O próximo trecho é... Porque a gente já estuda esse trecho. Esse é diferente, é o que a gente vai fazer agora. Então, vai ser aqui... Dó, Fá, Mi, Sol, Fá. Então, é isso daqui. Dó, Fá, Mi, Sol, Fá. Segundo dedo colado com o primeiro dedo. Terceiro dedo na corda Sol. Segundo dedo já está aqui preparado na corda Ré. Colado com o primeiro dedo. Colado com o terceiro dedo. Segundo dedo. Tá? Repete quantas vezes você precisar isso aqui. Depois a gente vai ter aquela parte da melodia. A melodia inteira é linda, mas é essa parte muito bonita. Dó, Ré, Dó, Dó, Lá, Dó. Esse trecho que a gente vai fazer agora inteiro na corda Lá. Então, vai ser... Mais uma vez. Escuta três. E... Dois, Três, Dois, Dois, É Dois. Na corda Lá, então. Dois, Três, Dois, Dois, É Dois. Lembrando que aqui o segundo dedo é colado com o primeiro dedo. Pausa o vídeo. Repita várias vezes acertando. Depois desse trecho, então, a gente vai ter agora... Dois, Três, Dois, 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 Dois. Termina diferente. Lá, Sol, ao invés de Lá, Dó. Tá? Então, só muda essa última nota, né? Estuda também. Então, é isso aqui, ó. Do, Ré, Do, Do, A, Sol, Dois. Colado com o primeiro dedo. Ré, Do, Do. Na hora da corda solta, já deixa o terceiro dedo próximo da corda velha. Pra tocar ela lá. E o último trecho, ele é exatamente igual o segundo trecho. Lá, Sol, Fá, Fá. Ré, Ré. Dó, Fá, Mi, Sol, Fá. É muito importante que você estude trecho por trecho e faça bastante repetições acertando cada um desses trechos pra fixar os acertos. Também é muito importante que você não seja desplicente com a sua postura. Então, segura o arco com os dedos redondinhos. Postura reta. Dedos na pontinha. Cabeça em cima do corpo não toca assim, ó. Tá? Então, sempre cuida muito bem da sua postura. E agora que a gente já estudou, então, trecho por trecho, vamos tocar a música inteira. Um, dois, três e... Um, dois, três e... E como... Muito bem, espero que você tenha conseguido aprender essa música do início ao fim talvez você tenha que assistir o vídeo mais algumas vezes isso dá por alguns dias, talvez algumas semanas prestando atenção em cada um desses detalhes é justamente colocar cada um desses detalhes onde já preparar o dedo, onde já deixar o outro dedo apertado prestar atenção na postura, na qualidade do som que vai fazer com que você evolua cada vez mais no violino e para te ajudar é muito importante que você estude acompanhado da partitura ou tenha a partitura para saber exatamente quais são as notas quais são os dedos e para isso eu vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir a partitura caso você não queira ou não possa adquirir a partitura você sempre pode copiar mas eu recomendo fortemente que você adquira pelo link que tem aí embaixo justamente para que você apoie aqui o trabalho do violino didático e a gente continue postando mais tutoriais lembrando que assim que chegarmos a 1.200 likes nesse vídeo eu vou fazer um outro vídeo também de música gospel ou de um hino escolhido por você então deixa aqui embaixo nos comentários quais são as suas sugestões muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo tchau e aí e aí e aí